Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, o capítulo 1, uma noite do século. Prepare-se para o primeiro livro de terror da literatura brasileira, embebido em elementos da cultura gótica. Nós vamos trazer em sete semanas este livro emblemático deste jovem. É, isso aí a gente teve muito pedido para fazer Noite na Taverna, do Aluísa, do Aluísa não, do Álvares de Azevedo. E a gente resolveu não só trazer um capítulo, mas trazer todos, o livro todo, né? A gente convida você a acompanhar e ler junto com a gente aqui Noite na Taverna, que, nossa, esse livro é muito louco. Vamos lá, boa leitura! Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Macário, onde me levas? Satã, a homorgia, vais ler uma página da vida cheia de sangue e de vinho. Que importa? Macário, eu vejo um livro que você vai ler. É uma sala fumacenta. A roda da mesa estão sentados cinco homens ébrios. Os mais revolvem-se no chão. Dormem ali mulheres desgrenhadas, umas lívidas, outras vermelhas. Que noite! Noite na Taverna, noite na Taverna. Morrem na Embriaguez da vida as cores. Que importam sonhos, que importam sonhos e ilusões desfeitas. Fenecem como as flores. José Bonifácio. Silêncio, moços. Silêncio, moços. Que o alarido da Saturnal. Quando as nuvens correm negras no céu como um bando de corvos errantes, e a lua desmaia como a luz de uma lâmpada sobre a alvura de uma beleza que dorme. Que melhor noite que a passada ao reflexo das taças. És um louco, Bertram. Não, e a lua que lá vai macilenta. E o relâmpago que passe e ríde escárnio. As agonias do povo que morre. Aos soluços que seguem as mortalhas do cólera. O cólera? E que importa? Não há por hora vida bastante nas veias do homem? Não borbulha a febre ainda as ondas do vinho? Não reluzem todo o seu fogo a lâmpada da vida na lanterna do crânio? Vinho, vinho. Não vês que as taças estão vazias? Bebemos o vácuo. Como um sonâmbulo. E o fetichismo da embriaguez. Espiritualista. Bebe a imaterialidade da embriaguez. Oh, vazio. O meu copo está vazio. Olá, taverneira. Não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes, desgraçada, que os lábios da garrafa são como os da mulher. Só valem beijos enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa de lava? O vinho acabou-se nos copos, Bertram. Mas o fumo ondula ainda nos cachimbos. Após os vapores do vinho, os vapores da fumaça. Senhores, em nome de todas as nossas reminiscências, de todos os nossos sonhos que mentiram, de todas as nossas esperanças que desbotaram, uma última saúde. A taverneira aí nos trouxe mais vinho. Uma saúde. O fumo e a imagem do idealismo. E o tresunto de tudo quando há mais vaporoso naquele espiritualismo que nos fala da imortalidade da alma. E pôs, ao fumo das antilhas, a imortalidade da alma. Bravo! Bravo! Um urra tríplice respondeu ao moço meio-ébrio. Um conviva se ergueu entre a vozeria. Contrastavam-lhe com as faces de moço, as rugas da fronte e a roxidão dos lábios convulsos. Por entre os cabelos, patriava-se-lhe o reflexo das luzes do festim. Falou. Calai-vos, malditos! A imortalidade da alma, pobres doidos! E por que a alma é bela? Por que não concebeis que esse ideal possa tornar-se em louco e podridão? Como as faces belas da virgem morta? Não podeis crer que ele morra? Doidos! Nunca velada levastes por ventura uma noite à cabeceira de um cadáver? E então, não duvidastes que ele não era morto? Que aquele peito e aquela fronte iam palpitar de novo? Aquelas pálpebras iam abrir-se, que era apenas o ópio do sono que umedecia aquele homem? Imortalidade da alma! E por que também não sonhar a das flores, a das brisas, a dos perfumes? Oh, não! Mil vezes! A alma não é como a lua, sempre moça, nua e bela, em sua virgindade eterna. A vida não é mais que a reunião ao acaso das moléculas atraídas. O que era um corpo de mulher vai, por ventura, transformar-se num cipreste ou numa nuvem de miasmas, o que era um corpo do verme, vai alverjar-se no cálice da flor ou na fronte da criança mais loira e bela. Como Schiller disse, o átomo da inteligência de Platão foi talvez para o coração de um ser impuro. Por isso, eu voludirei. Se entendeis a imortalidade pela mentempsicose, bem, talvez eu a creia um pouco. Pelo platonismo, não. Sou fiere, és um insensato. O materialismo é árido como o deserto, é escuro como um túmulo. Há nós, frontes queimadas pelo mormaço do sol da vida. Há nós, sobre cuja cabeça velhice regelou os cabelos, essas crenças frias. Há nós, os sonhos do espiritualismo. Harkbald, deveras, que é um sonho tudo isso. No outro tempo, o sonho da minha cabeceira era o espírito puro, ajoelhado no seu manto argêntio, num oceano de aromas e luzes. Ilusões. A realidade é a febre do libertino. A taça na mão, a lascivia nos lábios e a mulher seminua, trêmula e palpitante sobre os joelhos. Blasfêmia e não crês em mais nada? Teu ceticismo derribou todas as estátuas do teu templo, mesmo a de Deus? Deus. Crer em Deus? Sim. Como o grito íntimo revela nas horas frias do medo, nas horas em que se tirita de susto e que a morte parece roçar úmida por nós. Na jangada do náufrago, do cadafalso, no deserto, sempre banhado do suor frio do terror e que venha a crença em Deus. Crer nele como a utopia do bem absoluto, o sol da luz e do amor. Muito bem. Mas, se entendês por ele os ídolos que os homens ergueram banhados de sangue, e o fanatismo beija em sua inanimação de mármore, que há cinco mil anos eu não creio nele. E os livros santos? Miséria! Quando me viardes falar em poesia, eu vos direi. Há ali folhas inspiradas pela natureza ardente daquela terra, como nem Homero a ensunhou. Como a humanidade inteira ajoelhada sobre os túmulos do passado nunca mais lembrará. Mas, quando me falarem em verdades religiosas, em visões santas, nos desvarios daquele povo estúpido, eu vos direi. Miséria! Miséria! Três vezes miséria! Tudo aquilo é falso. Mentiram como as miragens do deserto. Está a zébreu, Johan. O ateísmo é a insônia como o idealismo místico de Schelling, o panteísmo de Spinoza, o judeu e o esterismo crente de Malebranche nos seus sonhos da visão em Deus, a verdadeira filosofia e o epicurismo. Rumi bem o disse. O fim do homem é o prazer. Daí vede que é o elemento sensível quem domina. E, pois, ergamo-nos. Nós que amanhecemos nas noites desbotadas de estudo insano e vimos que a ciência falsa e esquiva, que ela mente e embriaga como um beijo de mulher. Bem, muito bem. É um toste de respeito. Quero que todos se levantem e, com a cabeça descoberta, digam-no. Ao Deus Pan da Natureza, aquele que a antiguidade chamou Baco, o filho das coxas de um Deus e do amor de uma mulher, e que nós chamamos melhor pelo seu nome, o vinho. Ao vinho! Ao vinho! Ao vinho! Os copos caíram vazios na mesa. Agora, ouvi-me, senhores. Entre uma saúde e uma abaforada de fumaça, quando as cabeças queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carnesseiro no cepo gotejante, o que nos cabe é uma história sanguinolenta. Um daqueles contos fantásticos como Hoffman os delirava ao clarão dourado do Johannesburg. Uma história medonha, não, Archibald? Falou um moço pálido que a este reclamo erguer a cabeça amarelenta. Pois bem, dir-vos-ei uma história. Mas quanto a essa, podeis tremer a gosto. Podeis suar a frio da fronte grossas bagas de terror. Não é um conto. É uma lembrança do passado. Sou Fieri, Sou Fieri, aí vem com teus sonhos. Conta! Sou Fieri falou. Os mais fizeram silêncio. E esse foi o capítulo 1, uma noite do século, do livro Noite da Taverna, de Álvares de Azevedo. Começa assim a nossa maratona. Prepare o seu coração, porque vai ser sensacional. Bengão bombuena essa tua fala. Que isso, Lucas? Nada melhor que se reunir num bar e falar sobre religião. O qual eles estão fazendo. Nossa, bom. Tem tanta coisa pra falar e a gente vai, é claro, falar parcialmente, né? Porque cada capítulo desse livro merece um debate, uma nota de rodapé digna. E esse, Uma Noite do Século, é o prólogo, né? Deste emblemático livro. Então, é quando a gente tem essa apresentação dos personagens e note que a Taverna é um personagem apresentado neste momento. Essa edição que eu utilizei, que tá em domínio público, tem um diálogo breve que lembra Macario, que é a outra obra do Álvares de Azevedo, que é um diálogo entre Satã e Macario, né? Então, você vai ver que essa partezinha que inicia, antes mesmo da epígrafe de Hamlet, né? Que está em inglês, a gente tem uma inserção em algumas, em poucas edições, e essa de domínio público, uma das localizadas lá, tem esse diálogo. E também já faz esse link, né? Porque Macario é uma outra obra bem importante do Álvares de Azevedo. Sim. Bom dizer que todos os livros dele foram publicados pelo pai dele. Noite na Taverna... Não sabia disso. Aham, porque ele morreu sem publicar, ele morreu com muita coisa escrita, né? E escrita na sua mais tenra infância e adolescência. Que adolescência, pra saber de todas as orgias aí. Nossa, a gente vai falar tanta coisa louca, que envolve as loucuras mesmo, no sentido, assim, mais fantástico do termo, né? Sim. Então, ele morre bem cedo, com 21 anos, a gente vai chegar nesse momento aqui nos debates, nas notas de rodapé, mas nesse momento, então, pra abrir pra você o que é Noite na Taverna, né? Muitas vezes tratado até... Quem não conhece, ah, é um livro inteiro, é um romance, mas a gente encontra muito aí que são contos, né? Então, são contos fantásticos. Inclusive, ele faz aquela coisa ali no final meio machadiana, que é se referir ao próprio texto, que ele fala, isso que eu vou te contar não é apenas um... Não são contos, né? São lembranças minhas, né? Então, achei bem legal isso de, né? De falar que aquilo não é o... É, você vai ouvir uma história real, né? Uma história que eu vivi, né? Então, a história que a gente vai ouvir na semana que vem é a de Sofieri, que é o capítulo 2, né? E os outros cinco amigos, então, é o Bertram, o Genaro, Claudius Herman e o Johan. Johan, por sua vez, já deu o ar da graça no podcast lá em 12 de março de 2021, mas, salvo engano, não temos nota de rodapelar e mesmo se temos, vai ter reedição desse episódio. Cada capítulo é um personagem, né? Porque agora... É narrado por um personagem. É narrado por um personagem. É a história mais horripilante que esse amigo viveu, então, um quer causar mais impressão que o outro. Então, um termina de contar uma história, o outro vai contar. Então, nesse primeiro momento, a gente teve a apresentação desses personagens ali, ébrios, né? Tão bêbados como as mulheres prostitutas caídas ali. A gente sabe que a taverna foi esse lugar de orgia, né? Eu até coloco assim... Que é uma noite bebida em taças, vapores e loucuras. É uma leitura que eu faço desses textos, né? Que é tratado como contos fantásticos. Então, a gente tem sete capítulos. Esse de hoje foi o prólogo. E daí tem um desfecho que vem depois de Johan. É, o Johan, como você falou, a gente já fez no podcast. E é uma coisa muito velho oeste, até me lembra. Tem uma coisa meio assim, a gente não vai falar o que acontece, porque a gente vai chegar lá ainda, né? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá com riquezas de detalhes, porque a gente vai se dedicar, leitor de ouvido, semana a semana, a esmiuçar detalhes de cada um desses contos a partir do que esse amigo tá contando, né? E também dessa inventividade. Até o Joaquim Manuel de Macedo, que apresenta um livro, e até o nosso apoiador tá recebendo isso, existe disponível uma edição do século XIX, de Noite na Taverna, que foi publicada em Lisboa, em 1878, que tem a apresentação biográfica do Álvares de Azevedo, feita pelo Joaquim Manuel de Macedo, que é um romântico muito famoso também, né? Mas que nasceu antes do Álvares, mas morreu depois. Ele teve uma vida longa, né? Não foi esse caso de colhido na juventude, né? Como a gente tem... Ceifado, no caso. Ceifado, né? Colhido, né? Mas ele usa um termo que eu achei muito apropriado, ele fala que o Álvares de Azevedo tem uma imaginação vulcânica, né? E eu acho que é bem isso mesmo, parece uma erupção, né? Algo que vem não se sabe de onde na superfície, só que quando você pesquisa um pouco mais a biografia dele, você vai entender de onde que sai, que tem a ver com as sociedades secretas e os cultos satânicos. A gente já trouxe a biografia dele aqui, não trouxe? Não, a gente só fez Johan dele. Ah, é que foi Demônios, que é do Aloysio, né? Aloysio, é o outro Azevedo. Então, do Álvares Azevedo a gente nunca trouxe. E acho que é bom também deixar um disclaimer aqui nessa parte, de que vai ter muita blasfêmia, né? E, assim, muita coisa pesada ao longo do texto. E eu até vi o Martin Scorsese falando sobre o filme do Lobo de Wall Street dele, né? Que os moralistas falavam que não gostaram, porque ele, pô, você não falou pra audiência que aquilo que ele tava fazendo era errado. Você tinha que ter dado o teu ponto. E o Martin Scorsese colocou, com tudo que eu te mostrei que o cara fez, eu preciso te falar que aquilo é errado? Tipo, quem? Você, tua moral tá tão torta, assim, que o diretor do filme precisa te falar que tá errado? Então, acho que aqui é o mesmo caso, né? Tipo, o escritor, ele tá jogando todas essas coisas e deixando esse discurso moralista de fora, né? É pra você, leitor, né? Ter a tua discernição aí, pra... Discernição, se é uma palavra? Discernimento, né? Pra ter a sua opinião sobre essas atrocidades que acontecem. A gente tem que voltar um pouquinho no século XVIII, pra entender o berço, um dos berços de inspiração de Bébia Fonte, né? De Álvares de Azevedo. Que é o Byron, né? Lord Byron. Então, a gente vai abrir brevemente aqui, mas o baironismo oitocentista da literatura brasileira é muito representado por Noite na Taverna, né? Então, o Byron foi o poeta que o... Falou o nome completo. É Manuel Antônio Álvares de Azevedo, maneco para os íntimos, né? Mas gostava de ler, né? E tem a lista dos preferidos dele, mas Shakespeare também é um deles, né? A gente coloca até... A gente tem a epígrafe, né? De Shakespeare nessa edição propriamente. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de falar. Você viu que tem perdido um nome ali. Jobs Turn, no começo. Esse nome foi pseudônimo que ele pensou pra publicar Noite na Taverna, né? Só que, como saiu o póstumo, né? Em vários, vários... Você não vai encontrar Jobs Turn. Vai estar direto Álvares de Azevedo. Então, fica essa informação curiosa aqui, solta também. De repente, até pra se eximir, né? De alguma condenação, alguma coisa naquela época, pode ter sido usado o pseudônimo, né? Também, porque... Pensa isso, tudo o peso, né? Que traz essa narrativa no século XIX. É muito... Ainda hoje a gente vê, assim, com todas essas coisas que rolam ali. E ainda a gente fica com esse certo peso, né? Então, imagina naquela época quanto foi, enfim, censurado. Bom, então, se você quiser baixar essa edição do século XIX, né? De 1878, que eu comentei, que tem a apresentação do Joaquim Manoel do Macedo. Tá em português arcaico, é claro. Mas é bem interessante que tem muita informação lá, assim, quente, né? Da época. Porque ele morreu em 1852. E o livro sai ali 16 anos depois. Ele traz vários detalhes da própria morte do autor. Que a gente vai estar desdobrando aqui na sequência, né? Mas é realmente muito catártico, né? E isso tem a ver com a vida que esses meninos levavam quando estavam estudando direito. Esses meninos que moravam em República, moravam juntos numa chácara. Tinha que ser estudante, né? Então, ele era super amigo do Bernardo. Agora você tá falando do autor, né? Do autor. Não tá falando mais dos personagens. Tá falando do autor, mas você vai ver que algumas coisas se entrecruzam. Tem um momento que eu penso assim, ó. Quando ele fala, esse é o conceito de epicurismo. Ele traz o conceito de epicurismo no fim desse prólogo, né? Que a gente acabou de ouvir. E fala que a ciência é falsa e esquiva. E em seguida eles erguem um brinde ao deus do vinho. Abaco. Abaco, né? E invoca Pan também e tudo mais. E em seguida fala que eles vão começar, então, a contar as histórias sanguinolentas. E lembra do Hoffman, né? Que a gente já tem alguns exemplares aqui no nosso podcast, né? Do ETA Hoffman. Sim, a gente já fez alguns textos, né? Dele aqui. Bem legal. Volta a ouvir aí. Não, não volta agora, né? Escuta esse episódio depois. Mas assim, então, o que é o epicurismo, né? A sociedade epicureia, né? Que foi fundada pelo trio, então. Que é o Álvares de Azevedo. O Bernardo Guimarães. Aí fica a dica também. Porque o nosso episódio é uma rede, né, gente? A gente vai falando aqui das notas e vai lembrando você de outras explorações que já fizemos. Então, a gente tem o episódio do Bernardo Guimarães, que lembra muito. É uma orgia também. Que se chama, inclusive... Que é a Orgia dos Duendes, né? Isso mesmo. É uma orgia fantástica. E o terceiro menino é o Aureliano Lessa, que a gente não trouxe ainda pro podcast. E pode vir a trazer em algum momento oportuno. Esses autores jovens aí, fazendo as tripulias. Então, era 1849, quando então eles moravam juntos na Chácara dos Ingleses. Os três cursavam, né? Ciências Jurídicas ali na Faculdade de São Francisco. Até tem uma historinha bem curiosa, que depois foi desmentida, né? Falam que o Álvares de Azevedo nasceu dentro da biblioteca da Faculdade de São Francisco. Olha, fake news. Não, é que o pai dele estudava ciências jurídicas quando ele nasceu. Então, ele era um estudante dessa faculdade. Deve ter tido ele bem jovem também. E daí tem esse mito, mas depois foi dito que não. Que ele nasceu na casa onde eles moravam e tal, né? Mas em função disso, onde é hoje a USP, né? Nessa parte da USP, tem um busto lá do Álvares de Azevedo, né? Na frente da biblioteca lá e tal. Então, esse mito foi bem cotuado e, na verdade, eles reconhecem o estilismo, né? Enfim, o acuro que esse jovem escreveu tão cedo, tanta coisa elaborada. É, e é um texto bem jovem, né? Pelo estilo e pela narrativa, a gente percebe que tem essa frescosidade, assim, do texto, né? Frescosidade. O frescor da juventude. Tô inventando palavras. Hoje você tá cheio de palavras. Incrível isso. É, mas a gente vê, né? Que tem essa coisa apressada, assim, e super exacerbada, né? É, parece que tá com a juventude a flor da pele mesmo, né? Tudo que a gente vai ouvir sobre esse livro e as narrativas aqui tem tudo a ver com isso e tem a ver sempre, sempre pautado na filosofia do epicurismo, que é aquela que busca atingir a felicidade, né? Sem dor, né? Que é também chamado de aponia, né? A ausência da dor física e a ataraxia ou imperturbabilidade da alma, né? E pra isso você tem que tá ébrio, né? Você não pode tá sentindo necessariamente a vida como ela é, né? Você tem que tá bêbado, né? Ébrio ao contrário de sobra. Então, e isso já Lord Byron, né? Era como ele cultivava a vida. O Byron viveu de 1788 a 1824. Ele morreu, portanto, antes do Álvaro de Azevedo nascer. Que nasce em 1831 em São Paulo. Sim. E a vida dele é entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ele vai estudar uma parte no Rio, depois pra São Paulo e tudo mais, até que ele pressente que vai morrer. Eu vou falar do epicurismo mais em outros episódios, até porque o próximo do Sofieri, ele não tem como não falar, sabe? Tem umas coisas muito... Vamos reservar pro próximo episódio. Vamos reservar pro próximo, porque tem muita coisa pra falar sobre isso. Só vou dizer assim, ó. Eles faziam reuniões, saraus e cultos secretos. E isso despertava a curiosidade e também o medo das pessoas que passavam pela Rua da Glória à noite. É. Que é onde eles moravam. Guarda, no próximo episódio vamos falar sobre o epicurismo. Epicurismo, né? Epicurismo. Um pouco mais, né? Sobre o epicurismo, porque a gente já falou algumas coisas aqui. Mas ele nasceu numa família muito bem colocada, né? Como o pai dele já era... Depois se tornou realmente doutor, trabalhou como magistrado, depois trocou para a advocacia. E a mãe deles chamava Dona Maria Luísa da Mota Azevedo e o pai, Ignacio Manuel Álvares de Azevedo. Teve irmãos também. Ah, e... Sabe o poema, assim, que tá em todo o livro escolar? Qual? Que a gente conhece. O poema dele? É. Qual que é? Se eu morresse amanhã. Ah. Então esse poema curtinho. Ele pressentiu a morte, né? E um ano antes, a gente tem esse registro que é chamado até esse poema chamado de Canto do Cisne dele, sabe? Porque é, tipo, a sua poesia última, assim, derradeira e que traz... Aqui tem um português arcaico, por isso você tá erguendo a sobrancelha aí. Mas é... Acho que vale, né? Declamar pra gente fechar aqui esse momento. É. Acho que sim. Faz você ou faz eu? Posso fazer. Então vai. Como se você fosse Álvares de Azevedo. Não sou acostumado a fazer... No leito de morte. Não, tá louco. Eu não... Não é essa a minha parte aqui do podcast, não é como eu contribuo, mas eu vou tentar. Se eu morresse amanhã, viveria ao menos. Fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria. Se eu morresse amanhã. Quanta glória precinto em meu futuro. Que aurora de por vir e que amanhã. Não. Que aurora de por vir e que amanhã. Vai, mais entusiasmo, Lucas. Vai. Agora que você fez, eu vou... Tocou teu tom na minha cabeça. Que aurora de por vir e que amanhã. Você faz mais empolgada, né? Eu sou mais... Eu perdera chorando essas coroas. Se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce na alma. Acorda a natureza mais louça. Não me batera tanto amor no peito. Se eu morresse amanhã. Mas essa dor na vida que devora. A ansiã de glória. O dolorido afã. A dor no peito emudecer ao menos. Se eu morresse amanhã. Vocês viram porque eu não faço essa parte da narração. Mas foi muito bom. A gente... Bom... Eu vou pôr uma música de fundo. Daí eu vou dar uma disfarçada. Como pode ser, né? Vai ficar muito bom. Bom, mas eu tô empolgada em a gente iniciar essa maratona de noite na taverna aqui. Porque é um livro, assim, que todos devem conhecer. Ele normalmente é cobrado dos estudantes, né? Em qualquer prova e tudo mais. E eu acho que, assim, apesar de tudo... Toda a catarse que ele pode nos trazer, né? Esse... Até... Esses sustos mesmo que o livro pode nos dar. Porque ele tem... Já vou adiantar. Ele tem antropofagia. Ele tem necrofilia. Ele tem um monte de coisa, assim... Bem pesada mesmo. Né? E tem essas blasfêmias, como você falou. Né? Mas prepare seus ouvidos e encare como uma obra de arte. Porque é o que o livro é. Ele é uma aventura, né? Eu vejo ele... Esse livro muito... Muito com esse olhar. É tipo... Como se... É um livro de aventura, assim. Muita coisa acontece. Tem essa crescente. Então, é bem legal. Apesar de tudo isso que rola. É... Eu vejo ele mais desse lado, assim. É, e tem mais uma coisa. Tem umas pegadas filosóficas em alguns momentos. E eu vou terminar com isso aqui. A vida não é mais que a reunião de moléculas atraídas. Tem umas frases, assim, nesse prólogo. Em alguns momentos. Bem de pensar sobre a própria vida mesmo. Que é bem interessante. Sim, é. É verdade. Naquela época ainda que... Foi uma época de ascensão da ciência também, né? Então, a gente vê ele falando... Tem as blasfêmias, mas também ele fala mal da ciência também. Então, tem os dois lados. É muito legal. E tem gente que fala que se tivesse mais termos técnicos na prosa ou na poesia do Álvaro de Zéveeda, eles seriam o Augusto dos Anjos. Ah, sim. Nossa, o Augusto dos Anjos é... Meu Deus. A gente já trouxe aqui. A gente já trouxe. Bem fácil de narrar, né? Tem muita palavra simples. É, então a gente... Noite da Taverna é um livro perfeito aqui pro leitura de ouvido, eu diria. São contos. Né? Porque são contos. Cada capítulo é um conto. Por isso que a gente tá trazendo, né? Porque você vai ouvir aí, mas dá quase pra ouvir cada um como um conto separado, né? Tanto é que a gente já trouxe o John lá em 2021. Claro que se ouvir aqui na sequência vai ser muito melhor, mas... Mas essa experiência que a gente vai proporcionar pra você a partir de hoje, nas próximas seis semanas, vai ser realmente uma experiência. Isso aí, é verdade. E se você quer ser um dos nossos apoiadores, apoiar aqui o nosso podcast, receber os arquivos de cada semana, né? De cada autor, você tudo aprofundado, que a Daena comentou antes, né? Que os nossos apoiadores recebem. Além de um, tipo, um olá nosso, né? Personalizado, assim. E além disso também, você entra nos nossos créditos finais. Então, se você apoiar a gente pelo apoia.se barra leitura de ouvido ou pela chave pix leituradeouvido arroba gmail ponto com, você recebe tudo isso como, né? Recompensas aqui dos nossos apoiadores. Eu vou mandar um alô pra duas apoiadoras novas desta semana. Cristiana Castanho Ferraz, que apoiou por pix. Aí, Cristiana. E já mandou um alô pedindo desculpa pra Maísa Silva Nogueira, porque ela entrou no apoia.se no finalzinho do ano e eu demorei pra perceber o nome dela. Desculpa, Maísa, mas você é a nossa apoiadora, merece estar na lista desde o comecinho de janeiro, né? Então, são três episódios já que você está nos apoiando e agradecemos muito pela sua presença aqui com a gente. Valeu aí, Maísa e Cristiana. Então, os nossos apoiadores são eles. Adalberto Machado Santos. Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças. Alberto Alpiri. Ana Cláudia Chaguri Lopes. Ana Novaes. Augusto Marques Ramos. Bruna Foltz Coutinho. Bruno Guedes com o Grupo Danco. Cláudia Lube. Cristiana Castanho Ferraz. Daniela Carolina de Camargo Veríssimo. Eduarda Quartin. Elaine Vieira Ferreira. Fabiana Maria Landiva. Felipe Cronato. Fred Teixeira Trivelato. Isabel Araújo Alves. Jaqueline Conte. Keletor Quato. Liandra e Abel Borges. Lina Soares. Maísa Silva Nogueira. Marcos Vinícius. Maria Lúcia Rick Bardi. Mauro Catarino Vieira da Luz. Matheus Simão Brum. Mônica Tocarnia. Nariéu Arruda Borba. Paulo José Pereira de Resende. Paulo Moura. Harmana Fraz Yashitsky. Sérgio Ares Rico da Luz. Silvana Silva. Valéria Batista Pereira. Vagna Lúcia Alves. Izenilda Ribeiro da Silva. Valeu aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. E se você quer ser um dos nossos apoiadores, mais uma vez, entre em apoia.se barra leitura de ouvido ou pela chave pix, leituradeouvido arroba gmail.com. Essa é a única forma aqui de que a gente financia o podcast. Então, o podcast acontece por causa também dos nossos apoiadores, né? A gente não tem anunciante. O Spotify não monetiza os podcasts no Brasil ainda. Então, essa é a forma que a gente tem que financiar, né? Então, é muito importante. Além de você ganhar a recompensa, você vai saber que você está fazendo uma boa ação, né? Ajudando a espalhar a literatura em forma de podcast, né? É. Isso mesmo. E a gente traz agora, então, essa composição singular e extravagante desse ultra-romântico, que eu não falei isso antes, né? Ele entra na geração egótica do romantismo brasileiro, que é ultra-romântico, e vai ter muita coisa ainda, gente. Eu estou... Você não perde por esperar. É, a gente te vê, então, no próximo episódio, né? E agora eu estraguei o final, né? Estragou. Porque o final é... E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Daiana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piazeschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga pra não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com.br leitura de ouvido. Siga no Instagram, leitura de ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido.com. E a gente te vê na próxima leitura.